Nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa para viver bem daquilo que você ama fazer, paisagismo. Algumas pessoas me perguntam se realmente é possível viver de paisagismo e eu já te digo, com certeza sim, e eu sou prova viva disso. Vou te contar um pouco da minha história. Me apaixonei pelo paisagismo ainda na universidade, fazendo trabalho de graduação em arquitetura. Através das minhas pesquisas, enxerguei um universo gigante de possibilidades que não estavam sendo exploradas e mais ainda, enxerguei o quanto profissional paisagista é essencial na vida das pessoas e das cidades. Foi aí que tomei a melhor decisão da minha vida, me tornar uma arquiteta paisagista. Foram anos e anos de estudo, de erros e acertos para me tornar uma profissional reconhecida e valorizada e tornar a minha empresa, a Flora Nativa, uma empresa referência no mercado local e nacional. Por isso, nesse vídeo de hoje eu quero te dar três dicas para você que quer viver bem daquilo que você ama fazer, transformar as paisagens. E a primeira dica é, se capacite, somente com conhecimento prático, que você vai se tornar um profissional mais seguro para enfrentar os desafios do mercado e o cliente da nova era. E a segunda dica é, aprenda a enxergar as possibilidades de atuação do mercado. Dessa forma você vai ver que independente de crenças e crise, você sempre vai ter uma oportunidade de faturar mais oferecendo seus serviços de paisagismo. E a terceira e última dica é, depois que você se capacita e aprenda a enxergar as oportunidades no mercado, você vai em busca do seu posicionamento. Posicionamento nada mais é do que você aprender a se tornar um profissional diferenciado no mercado, oferecendo um produto ou serviço que ninguém mais oferece e se tornando um profissional desejado pelos seus clientes. E conseguirá viver bem daquilo que você ama fazer, transformar paisagens, criando melhores lugares para se viver. Para se inscrever, clique aqui no link que acompanha esse vídeo. Te espero por lá. Até mais!